Olá, olá! Meu nome é André Massimo, sotorólogo, e hoje vamos receber um recadinho diferente aqui do Oráculos de Ísis. Siga meu canal, compartilhe esse vídeo, e a mensagem de hoje vem do... A vida restaurada. Hum, puxãozinho de orelha surgindo aí na sua timeline! Porque a grande sacerdotisa da Fênix deseja te falar uma coisa muito importante. E vai para quem passou por uma derrota, fracasso, perda, e principalmente aqueles que estão com medo de caminhar, porque estão com medo de errar novamente. Meus seguidores, hora de botar a cara no sol! O escaravelho da carta é um bicho de cascadura, que caminha longas áreas para deixar seus ovos, e depois que ele consegue, ele parte para outra, Circo of Life, e os filhotes que lutem. Então esse restaurar a vida quer dizer só uma coisinha. Não é porque seu mundo caiu lá no passado que vai significar que você não tem um valor nesse presente, ou que vai impedir de construir um futuro. Tá bom, tá bom. Eu sei que não está fácil superar, mas o sol está nascendo. Então tire a poeira, bata sozinhas e bora voar de novo. Muitos de nós não fomos ensinados a deixar algumas lágrimas caírem soltas para encerrar aquele momento, naquela hora, de forma coerente, direta, dando um ponto final. Porém, tudo tem seu tempo. E bora lá. Não tem ninguém aqui fora, apondendo o dedo para ti e dizendo Você tem que ficar triste até quando eu mandar. Chore, grite, esperneie, mas procure não ficar muito tempo nessa vibe. Hora de renascer das cinzas. Vem para a luz, meus amores. Use filtro solar. Apesar de não ter como o sol estragar uma pele já calejada pela vida. Se a vida vai melhorar, só o tempo vai dizer. Mas pelo menos a vitamina D vai voltar aos níveis normais, né? Então vamos que vamos. Namastê. Axé. Laroyê.